Por que tem que ser em silêncio? Porque há caminho de soldado que ama ele? Sim! Porque tão cheio aí em cima não podia ter barulho, hein? Não! Nem toda hora você vai poder gritar. Tem hora que tem que chorar no chino? Sim! Comprimentar no chino? Sim! Por que? Quem comprimenta e marcha um tanto, impede o agir de Deus em cima. Aleluia! Glória! Só que quando ele chega ao local, a profundidade é grande. Acorda que passou os homens, passou e rolou ela e levou com ele! Meu Deus! Ele abre a trampa, Zé! E olha pra baixo da unha! Jeremias! 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 Oi, tô aqui! Tá vivo! Tô! Nós vamos te ajudar! Tô! Tô! Três dias! Três dias sem comer e sem ver! Bele! Ele já tá praticamente quase se entregando! Mas não perdeu a esperança! Aleluia! Tá quase morrendo, mas ainda a alma é cheia de pé dando nele! Tá quase parando, mas ainda não para! Pega a mão, minha bendiga! Você não vai parar por nada! Ele já não vai parar por nada! Ô, Deus! Ô, Deus! Vamos lá! Presta atenção! É usar o apete! Vamos lá! Se ele ainda tem voz, significa que ainda tinha força! Porque pra gritar, trinta metros profundo de lá, ele tinha que gritar pra quem tem se espinado, né? Se ele fala assim, ó! Pera aí! Você sabe que eu vou tirar forças da onde já não tem mais? Né? Por quê? A alma tá comprimindo o seu pulmão! Aleluia! É que ele tem que tirar o último pulmão! Pera aí! Tô quase parando! Tô quase morrendo! Mas mesmo sem força, ninguém vai encalar a minha voz! Aleluia! Ô! Ninguém vai passar a minha boca certo! Mesmo fraqueio, mesmo quase parando! Mas se tem pé dentro de mim! Se tem presença dentro de mim! Se tem intimidade, não sei! Não vai parar! Não vai parar! Não vai encalar a minha voz! Não vai acordar! Não vai acordar! Vai acordar! Mano! Precura! Acorda! Volta aí! Porque passou! Levou! Vendo! Então, peraí! Beleza, no escuro! Ele vai lembrar Lembrar o que? Que aonde está É a porta de entrada dos cásseres E os cásseres ficavam no fundo Embaixo do palácio Então peraí Se tem cássere Significa que tem roupas Sujas Velhas Se tem prisão ali Significa que tem retalho de roupa Então peraí Se é coisa velha Significa que está podendo Ciro Meu Deus Peraí Se tem roupa pobre Significa que tem milagre para acontecer Verdade Obede melhor que olha Peraí É retalho Mas na minha mão É milagre Ô aleluia Peraí É terá Mas na minha mão É milagre É Sarrafo de pano Mas na minha mão É milagre Ô aleluia O que eu vou fazer Então peraí É pedaço Quanto é grande Aleluia Ó Pega na sua façanha Meu Deus Presta atenção Isso aqui é forte Tem 40 Isso aqui é o que? Nó Nó significa elo Elo significa coisa aí que é Aleluia Que queira brava Queira brava É Presta atenção nisso aqui Dá a mão a ele Isso Tá vendo eles dois ali? Vem mais pra frente um pouquinho Presta atenção Eu não sou diabo não, tá? Eles estão segurando a mão Nesse negócio Tão motivo Tão juro É a mão o estado Por quê? Satanás faz isso Ó Ô glória Peraí Mas se elo tem o nome Significa até o elo E elo Não é bondada Elo É assim ó Aleluia Glória a Deus Se o vento assoprar da direita Quem tá na esquerda Ó Se o vento assoprou Ó A tendência é quem tá do lado de lá Escorar Ó Se o vento assoprar de lá pra cá Ó Ó Quem tá do lado de lá Puxa Pra quê? Pra esse aqui não Se ele vai cair pra trás Que ele tem que puxar ele pra cá Pra aí Quem Se o vento assoprar de uma vez A tendência é quem vai puxar pra cá Pra aí Meu Deus Se a igreja está desunida Ela não tem que crescer? Mesmo Se a igreja não tiver união Ela não? Cresce Se não tem união Significa que não tem capacidade De puxar aquele chá Hein? Pai Aleluia Aleluia Então o senhor está dizendo Que a corda nova Só serve pra vencer Mas pra subter Tem que ser um monte de trapo junto É porque Deus escolheu As coisas loucas desse mundo Pra confundir a escada Aleluia Eu vou repetir porque tem gente que não estudou as ervas Deus escolheu quem não prestava Quem era sarrafo Quem era pano Quem não prestava pra nada Pra quê? Pra colocar em cima e dar dupla E usar como profeta Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus que mistério é esse? Aleluia Por que ela subiu com a corda nova? Porque sempre vai ter alguém querendo fazer você descer E vai tirar os seus penebícios de fazer você subir Por que ela deu? A corda Você ia subir com as suas próprias Faça E a lequitude dela escorreta E outra Pra fechar Por que tira a corda? Porque ela escorreta Mas não impede de você subir Por que? Se você entrelaçar os seus pés E entrelaçar as suas mãos Mesmo que seja devagar Mas você vai alcançar o seu objetivo Tira Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Meu Deus Tá lotado Eu vou voar aqui Eu vou voar aqui Glória Glória Jesus Tira de Trapos Pedaços de Pano Velho Qualquer trapo Não é pano de chão Pano de chão você utiliza toda hora Agora trapo é coisa que é descarcavo Jogou fora Tá pudrecendo No pressão Aleluia Aleluia Glória a Deus Então vamos lá Pastor Sola Bom, mesmo era que Não tem corda Mas pra ouvir Essa atuação de baixo Tem que ter atitude De quem está aí Sim Meu Deus Meu Deus Aleluia Tem que ter atitude De quem está em cima Pra puxar quem está aí Embaixo Mas tem que ter a relação De quem está embaixo Pra ser puxado Tá Sim Meu Deus Ô glória Aleluia Aleluia Cerca o texto Cerca o texto Cerca o texto Vamos lá Olha só Só pra terminar Olha o que diz o texto Tudo é líbrio A gestão da língua Não é para o seu Olha o que diz o texto Tudo é líbrio Não é para o seu Não é para o seu